Com lágrimas você orava por mim Eu preciso te falar de amor Eu preciso te falar da minha gratidão Recebo essa canção, mães lindas Quero dedicar este momento ao Senhor E pedi com aquele dia em que eu nasci de você Por favor, seja Deus, porque você é minha mãe Com tanta emoção Quando eu ouço a sua voz e sua mesma atenção E com lágrimas você orava por mim Com as casas de amor Com as casas de paz Com o momento de amor E te deixe mais Eu preciso te falar de amor Eu preciso te falar da minha gratidão Recebo essa canção, mães lindas Quero dedicar este momento ao Senhor E pedi com aquele dia em que eu nasci de você Oh, meu Deus, porque você é minha mãe Deixa eu deixar, quero te abraçar, mamãe Pra super corrigir Deixa eu deixar, quero te abraçar, mamãe Todo dia eu sei a dia Deixa eu deixar, quero te abraçar, mamãe A canção de violinha, de beijar dentro dessa canção Todo dia é minha filha, é que eu preciso te falar de amor Eu preciso te falar da minha gratidão Eu preciso que essa canção foi ensina Quero dedicar esse momento ao reino E me diga que ninguém quer assistir você Eu preciso que essa canção foi ensina Eu preciso te falar da minha gratidão Eu preciso que essa canção foi ensina Quero dedicar esse momento ao reino Eu preciso que essa canção foi ensina Eu preciso que essa canção foi ensina Eu preciso que essa canção foi ensina E agora eu preciso que essa canção foi ensina E agora eu preciso que essa canção foi ensina E agora eu preciso que essa canção foi ensina Eu preciso que essa canção foi ensina